Música Música Olha isso É linda? Que nininha, hein? Que nininha, nada Puta que pariu, conseguiu, porra Mas a taça de um chumê, com quatro quilos de ouro, estava exatamente aqui nesse pedestal. Neguei é muito boa, né? Pô, coloca a réplica no cofre e expõe a original. Tá de brincadeira, pô. E a réplica estava no cofre. Infelizmente, presidente. Quem foi essa ideia de gênio? Você roubou a taça do Triper Alta? Vai, Brasil! De onde você tirou essa ideia? Estou devendo uma grana pro bicho. Vocês que roubaram a D.L.G.M. Vão devolver essa porra lá agora! Calma aí! Calma aí! Mas eles ouvo uma moça que te pegasse. Por quê? Por quê? Que você é mau. E aí, conseguiu? Não, hein? Quer comprar a taça? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já que você não quer, tem outros interessados. E agora vou fazer o quê, hein? Superbandido. E eu vou dar uma cagada. Agora? Da sorte. Vou também. Ela dá um supersticioso. Ela merece samba. Qual é a sua sorte? Sua sorte é que eu não fico dando bola pra marmães por aí. Obrigada. O que a gente não pode fazer, vai sair gastando por aí. Entendeu? Claro. O que será que fez isso? Nós não temos inimigos. Presidente, tem Argentina, tem Alemanha. Puta que pariu. Como é que a gente ganhou três copas?